Mensagem para o Eduardo. Grilo, meu filho! Não consigo deixar de te chamar desse apelido, que pra mim traz uma alegria muito grande em ter podido compartilhar com você aqueles momentos tão terríveis, tão tristes pra nós, mas que a gente ainda assim conseguiu sobreviver a eles. E hoje trazemos na magagem essas imagens, esses fatos, como um desafio do passado que a gente soube, não sei se com coragem, com vontade, com garra, saber superá-lo da melhor maneira possível. Eu sinto que a gente esteve preso por quase um ano, oito meses, alguma coisa, e que a gente não cometeu crime algum. Mas a gente estabeleceu alguns laços de amizade e a tua amizade é uma das coisas que eu cultivo com grande carinho. Desde aquela época eu lembro de muitas coisas, tenho a memória, graças a Deus, privilegiada, não com relação a datas, mas fatos, eu guardo muitas coisas. E sempre é bom a gente estar tomando esse contato. Em 2008 a gente quase não teve contato, acho que não chegamos a sair nenhuma vez. Mas vamos ver se em 2009 a gente, depois que passar o retorno escolar do pessoal, a gente consegue tomar alguma coisa, falar alguma besteira, enfim, recordar alguma coisa do passado. desejo para você, para a tua família, um Natal com espírito no nascimento de Jesus, independente de presentes, troca de presentes. Esse ano, inclusive, a gente está inovando, mandando essa mensagem em multimídia, para que mate um pouco da saudade, estreite um pouco, já que a gente tem esses recursos todos e a gente acaba não usando. Para você, para a Gabriela, para os filhos todos aí, muita saúde, muita paz. Que 2009 desponte comigo, com um dos grandes anos, por mais que esteja essa crise aí, que ela não nos afete, ou se ela passar, que ela passe bem de leve. Estou buscando novos desafios, já de um tempo estou insatisfeito com a área que eu estou trabalhando, estou também buscando outras oportunidades. Espero que 2009 elas aconteçam e vou batalhar bastante para isso. O que você precisar, o dia que você estiver aqui em Praia Grande, que você quiser fazer um contato aí, você tem meus telefones, vamos nos falar, vamos nos ver mais. E sucesso em 2009. É isso que eu desejo aí, de coração para todos vocês. Aqui está todo mundo bem, graças a Deus. e vamos tocar a vida, porque vida de empresário não é fácil, você sabe mais do que eu. Tá bom, Grilo? Um abraço e beijão no coração. 3-3 1-2 5-9 1-3 2-3